Quero agradecer a oportunidade de fazer o seu curso, fiquei muito feliz, valeu muito a pena. Eu estou vendo vocês falando, eu sou especialista em implanta odontia, endodontia e pacientes especiais. Então, é uma dureza, né? Eu faço parte como voluntário na equipe lá da São Leopoldo Mandic, né? De pacientes especiais, com a doutora Tatiana Marega, e a gente vê que realmente é uma dificuldade muito grande o atendimento desses pacientes especiais, principalmente os neurológicos. E a gente tem um funil muito grande com relação a levá-los para hospitais, ficam na fila. A gente até montou um protocolo lá de procedimentos preventivos, né? Que tem dado certo, mas não é com todo mundo. Eu realmente resolvi me capacitar mais para poder fazer alguma coisa para esses pacientes, principalmente os especiais. Porque a gente vê que é uma dificuldade muito grande. Fiz também o credenciamento em óxido nitroso, aliás, lá na escola é o que mais se usa. Ainda até hoje não está sendo usado a sedação multimodal ainda, mas quem sabe futuramente, né? Eles consigam absorver esse conhecimento lá e fazer isso acontecer também. Porque a gente percebe que o grande problema do atendimento dos pacientes especiais é o manejo, né? Eu moro numa cidade pequena chamada Artur Nogueira, que é aqui perto de Campinas. E a gente não tem, não tem quem atenda esses pacientes. Acredito que a gente possa contribuir de uma forma segura, fazer a coisa acontecer. E eu vim para o seu curso para ver também uma outra visão da sedação, né? Porque uns têm experiência de uma maneira, outros de outra. Eu acho que é muito bacana a gente pegar a experiência de vocês. Quero agradecer demais. Parabéns, professor. Parabéns a todos aí que também colaboraram para que o curso fosse uma coisa, um curso muito bom, né? Com bastante harmonia, bastante respeito entre os colegas. Isso aí é que faz a coisa evoluir. Muito obrigado.